Olá, seja bem-vindo. Vamos analisar aqui alguns números do Carrefour referente ao 3T23, Grupo Atacadão Carrefour. Primeiramente, como de costume, um histórico aqui das ações, começo do ano aqui, abril R$14,17, último valor aqui considerado R$8,97, valor de um pregão, 31 de outubro, com uma perda ao longo do ano de R$5,20 por ação, ou menos R$36,7. Já na base anual aqui, comparando com um ano atrás, 31 de outubro de 2022, estava valendo R$19,46 e de acordo com o último fechamento, R$8,97, uma desvalorização de R$10,49 ou menos 53,9%. Conversão das lojas Carrefour em Atacadão e as questões com o Grupo Big, realmente impactando bastante o Carrefour, valor, além das questões da economia, né? Inflação, enfim, a taxa de juros, problemas aí, não somente no Brasil, mas a economia global vem enfrentando. Isso tudo trouxe uma desvalorização, deterioração aqui e também na queda dos números, né? Nós vamos chegar lá. Mais um pouco dos gráficos aqui, começo do ano, 2023, 14,79, né? Uma pequena alta aqui, até o final do mês de janeiro, o mercado operou em alta em janeiro, praticamente como um todo. Desde então, o Carrefour aí desceu até o mês 5, procurou aqui, saiu aqui uma leve alta, porém, não sustentou e voltou a cair, né? Com base em resultados e a situação do mundo também, né? E a Selic, né? Que quando caiu, o mercado já havia se antecipado, a possível queda, então não tinha mais espaço aí para continuar crescendo, mas a questão do Carrefour realmente é operacional, resultado, né? Então isso precisa melhorar para que a ação volte a subir. Olhando aqui bem mais além, o Carrefour passou muito tempo aí, em torno de R$19,00, né? 2019, até aqui 2022, ela ficava nessa faixa de preço, mas aqui 2017, valeu do 15, então ela está na mínima, né? Está aí bem na mínima de todos os tempos, aqui no mês 4, né? 2023, realmente está sendo um péssimo ano para as ações do Carrefour, né? Porque ela nunca havia chegado, ela já havia ensaiado aí, subido, descido muita volatilidade, voltado aí para os níveis de 2017, porém, agora em 2023, realmente está bem complicada a situação para as ações do Carrefour. Vamos avaliar os números, então, e ver se os números vão ajudar a ação a subir. Primeiramente, aqui eu vou avaliar, vou observar os números do 3T22, comparando com o 3T23, base anual, depois faremos os números da base trimestral e, por fim, os nove meses 2022 contra os nove meses de 2023, de janeiro a setembro. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado aqui, de 6,1 passou para 5,4, queda de 0,7 pontos percentuais ou menos 11%. Margem Bruta passou de 18,9 para 19, um ganho de 0,1 ponto percentual e 0,6% aqui em porcentagem. Margem Líquida de 1,2 para 0,5, queda 0,7 pontos percentuais ou 58% de queda, menos 58%. Receita Líquida 27,7 bi para 26,9, queda de 2,7%. Lucro Bruto de 5,2 bi para 5,1, queda de 2,2%. EBITDA ajustado passou de 1,6 bi para 1,4, queda de 13,4% na base anual e lucro passou de 323, lucro líquido, de 323,000 para 132,000, uma queda de 59,1%. Então, base anual bem complicada, bem complexa, bem deteriorada. Vamos ver, então, a base trimestral, ver se dar alguma coisa aqui. 2T23, trimestre anterior contra o 3T23. Margem EBITDA ajustada estava em 4,9, passou para 5,4, ganhou de 0,6 PP ou 11,4%, excelente. Recuperação de margem é muito importante, o mercado começa a observar aí a luz do fim do túnel. Margem Bruta, 18,6 para 19, ganho de 0,4 PP ou 2,2% e a margem líquida saiu do negativo aqui de menos 0,9, para 0,5, ganho de 1,4 PP e houve uma melhora, então, né? Isso aqui eu vou desconsiderar essa porcentagem porque nós saímos do negativo para o positivo, enfim, fórmulas matemáticas. Vamos considerar o ganho de 1,4 pontos percentuais. Já nos números, receita líquida passou de 27B para 26, 27,4 para 26,9, uma leve queda de 1,7%, 479.000. Lucro Bruto de 5,5,512 para 5,131, uma leve variação aí de 0,4% positiva. EBITDA ajustada passou de 1,3B para 1,4B, ganho de 9,4% e lucro prejuízo aqui saiu de 249.000 negativos no 2T23 para 132.000 aqui positivos. Um ganho aí, uma variação de 381.000. Novamente aqui eu vou desconsiderar essa porcentagem, ok? Vamos colocar o fogo aqui na variação em reais, né? Já que estamos saindo de um valor negativo para um valor positivo. Fica mais simples entender assim. Embora a fórmula seja a mesma aí, né? Bom, nos 9 meses de 2022, contra os 9 meses de 2023, vamos observar aqui. Margem EBITDA ajustada passou de 6,4 para 4,8, acumulando a queda aí ainda de 1,6 pontos percentuais ou menos 24,8%. Margem BRUTA 18,5 para 18,8, leve ganho de margem BRUTA 0,2 pontos percentuais ou 1,2%. Margem LÍQUIDA 1,8% para menos 0,3% aqui, uma queda de 2,1 pontos percentuais ou menos 115,9%. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta, deixa o like, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado, vamos continuar. Receita líquida, 9 meses de 2022, de 73 bi para 80 bi, ótimo. Ganho aí de receita, 7 bi, mais 9,9%. Lucro bruto de 13,5%. Aumento de receita é sempre muito bem-vindo e esperado pelo mercado, né? Isso aqui pode ter um impacto positivo nas ações, mas vamos aguardar, porque tem outros pontos aí a ser observados, né? O Carrefour ainda está em recuperação. Lucro bruto de 13,5 bi para 15, um ganho de 1,5 bi ou 11,2%, excelente. EBITDA ajustado aqui com queda, 4,6 para 3,8, queda de 17,4% nos 9 meses de 2022, janeiro a setembro, né? 2022, mesmo período aí, 2023. E o lucro prejuízo aqui, 9 meses de 2022, de 1,3 bi para menos 230, variação aí negativa de 1,5 bi ou menos 117,5%. Vamos observar, então, o lucro por ação aqui, 3T23 ficou em 6 centavos. Bom, boa notícia, né? Que teve lucro por ação positivo aí. Isso é um fator aí positivo para Carrefour. Últimos 12 meses está em 9 centavos, lucro por ação. Valor da ação, 8,97. PL12 meses aqui, positivo, 96,46, embora super alto, né? Mas está positivo. O PVP está em 0,96. E o valor patrimonial por ação, 9,38. O que significa que o Carrefour, de acordo com o valor patrimonial, está levemente descontado, né? A ação está valendo 8,97. Quando o PVP está abaixo de 1, é porque a ação está operando com desconto, né? Nós, aí, teoricamente, estaríamos pagando 8,97 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale 9,38. Então, tem um leve desconto aí. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 18 bi, 19 bi arredondando. Dividend Yield, 12 meses. Dividendos, 2,5%. E resultado financeiro foi negativo, né? Resultado financeiro líquido foi negativo em menos 586 mil. O que, obviamente, subtrai aí do lucro líquido, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Carrefour. Se você gostar, por favor, deixe o like. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. E até a próxima.